Olá, gente, bom dia aqui na Feira de Tianguá, boca cheia de amendoim, ó, tudo de bom. Aí, lindo a feira. Quem é apaixonado por feira, vem conhecer a Feira de Tianguá. Tu foi na cidade, não foi na feira. Não tem gato. Vivian. Não. Meu pai não chegou bem, não.